Você se tornou ufólogo por quê? Você viu um disco voador? Como que foi isso? Por que você decidiu virar um ufólogo? Na verdade, isso acho que foi em 86, ou um pouco antes. Eu vi cinco discos voadores ao mesmo tempo, onde eu morava antigamente, na região da Zona Oeste de São Paulo, em Pinheiros. Era um céu de brigadeiro totalmente azul, um sábado eu ia comer uma macarronada da minha mãe, isso por volta do meu dia. E acima do último andar do prédio, que tem 12 andares, apareceram cinco objetos rodopiando que nem pião, tudo metálico. E depois de dez minutos se juntaram e sumiram. Hoje acredito que eles se acopraram e sumiram. Certo, você era um garoto, quantos anos você tinha nessa época? Ah, tem que falar? Ah, fala. Tem mais de 30 anos já. Tem mais de 30 anos, era um garoto, era um menino, pronto, era um menino. Ah, pronto, era um menino, pronto. Então, quer dizer, essa aparição foi à luz do dia. Quando você viu esse disco voador pela primeira vez, aliás, você viu cinco ao mesmo tempo? Foi à luz do dia, foi isso? Sim. Algumas outras pessoas também viram na rua. Então, não fui o único que viu. Foi notícia na época, num jornal que hoje não existe mais, que acho que é o Shopping News. Era um jornal de bairro local. E aí, anos depois, você teve um novo avistamento. Sim, dez anos depois, foi em 96, no feriado de novembro, eu estive em Niterói, na região oceânica, na Praia Piratiniga, onde eu consegui fotografar pela primeira vez um disco voador. Ah, você conseguiu fotografar? Eu não fotografei, porque, na verdade, o objetivo era fotografar uma outra coisa, uma coruja. Mas isso apareceu sobrevoando, flutuando sobre uma lagoa, na Lagoa de Piratininga. Região oceânica, mais ou menos afastada, uns 15 quilômetros do centro de Niterói, estado do Rio de Janeiro. O pessoal está vendo aí, olha só, tem a foto aí, para quem estiver vendo na versão do YouTube, nós temos a foto, esse poste do lado, aquela imagem, é um disco voador, então? Sim. Era um objeto aéreo não identificado. A origem dele, eu não posso dizer qual que é, né? Já que eu não vi nenhum tripulante. Você acabou de conferir mais um corte do Rick. Para você ver essa entrevista completa, é só clicar nessa tela final. E convido também para você conhecer o meu canal oficial de nostalgia, é Rick Colavito. Aqui você vai viajar no tempo. E aí E aí E aí Obrigado.